Fala aí rapaziada, eu vou te ensinar nesse vídeo como estruturar melhor a sua estética automotiva e parar de usar essa coisa feia aqui. Eu sei que há algumas situações, para começar você precisa disso, afinal até hoje a gente usa isso aqui. Mas a gente procura sempre evoluir e mostrar uma melhor organização dentro da nossa empresa e eu gastei menos de R$ 150,00. Eu tenho certeza que você até mesmo pode gastar menos, porque eu comprei muito grande a mangueira. Mas você pode gastar menos, tá bom? Então, qual que é o lance? Eu sei que vocês veem muito vídeo por aí pela internet, com conexão, blá 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 blá. A gente nunca vai sair do lugar desse jeito, você que não tem a condição e está começando agora na estética automotiva. Então eu vou te ensinar um método muito simples. Usando o que? A cabeça. Então olha só que bacana. Qual que é a ideia? Se você usa o baldinho, você já tem o ar, certo? A ideia é o que acontece? Você põe aqui, o próprio ar puxa. Baseado nisso, o que eu fiz? Eu só prolonguei a mangueira. Aí o que eu fiz? Vamos ver aqui. Vem aqui comigo, vamos lá na minha série. Eu fui na loja de borracha e comprei essa mangueira aqui. Ela é um pouco mais rígida, transparente, para a gente saber o que a gente está usando. E aí, eu já tenho aqui os galões que eu faço diluição. Pode descer aqui comigo. Faço a diluição, então está aqui, diluído. Olha lá. Chega o produto bruto. Está aqui diluído. Aí a gente fez um furinho aqui para caber o cabinho aqui. Olha lá que legal. Colocamos aqui o remox e o ativado. Daqui, ele vem aqui no circuito, para cá. Olha só que legal. Daí é claro, pela gravidade, se você deixar assim no chão, é igual mangueira de nível, sabe? Então ele vai começar a perder produto. O que acontece? Eu só troco, não tem engate rápido nada. Você pode otimizar, lógico. Mas eu estou querendo que você economize dinheiro. Para começar desse jeito. Depois você vai estruturando, tá? Olha só que organização e tempo que você economiza. Encaixei aqui primeiro o rosinho, tá? O rosinho, ó. Certo? Ah, beleza. Já usei esse alcalino. Agora eu quero o ácido. Beleza. Coloca aqui e lembra. Não põe no chão. Deixa aqui, ó. Meu pai soldou aqui um negocinho aqui, ó. A gente coloca aqui ele, ó. Tá? Para não ter problema. Terminou aqui o alcalino, vamos usar o ácido. Só colocar a mangueirinha do ácido. Olha lá. Tá bom? Então, ó. Olha só aqui. Meu, é muito organizador. Para de ficar usando aquele baldinho feio. Nada a ver. Olha aí. Muito barato e muito útil. Então, eu não vou jogar porque os meninos já lavaram aqui tudo aqui. Mas, ó. Demonstração. Certo? Beleza. Vamos trocar aqui. Troca. Agora o alcalino. Certo? Muito simples, né, pessoal? Só trocar e fazer o seu circuito aí. Se inscreve no nosso Instagram, arroba Brabo Carneteio. Se eu te ajudei e foi conteúdo útil para você, já salva aí e manda para todo mundo do seu Instagram, do seu Facebook, do seu TikTok, do seu Instagram, do YouTube e tudo. Valeu. Tamo junto. É brabo. Tchau. 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 Obrigado.